Ua 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 Se cuida aí hein R7 Viu que eu tô manjando de fazer os beats dos funk né Daqui a pouco é eu que tô fazendo aí E tu já ficou pra trás rapaz É, vai vai, vai tirando Não, tô brincando R7, tô brincando Isso é louco, ficar mexendo com R7 aí Depois cês sabem muito bem o que acontece com quem mexe com R7 né Depois a minha xota fica ardendo aí É, rapaz Mas então gente, e aí? Caralho! Geralt anda me fazendo umas perguntatinhas aí Como conquistar o crush? Como que eu perdi o bebê? Eu tenho o cara de Tim! Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby Mas mesmo não sendo Tim Eu vou ensinar a vocês como é que conquista o crush Aaaaah Pra vocês conquistarem o crush Vocês tem que se declarar pra ele Ai meu Deus do céu Meu, meu crush Ai meu crush tá vindo Meu, oi meu Tu é meu maior crush Ai, para que assim eu fico todo bobo Entendeu? Entendeu? Crush é o jogo, crush, crush Me dedicoot Puta que pariu Ai eu sou Mãe comédia mesmo que eu sou Me badei tudo Mas é assim, eu ensinei pras meninas como é que conquista o crush Pros cara conquistar o crush Primeiramente tu não pode falar crush Porque ai tu já não tá querendo conquistar a menina Tu tá querendo conquistar uma graúda Né rapai? Uma chuleta né? Pra te conquistar a mina, você tem que fazer o que? Mina gosta de que? Gosta de música Todo mundo gosta de música, eu gosto de música Mina gosta de que? De cara romântico Todo mundo gosta de cara romântico, eu gosto Não, eu não gosto não Então você tem que fazer o que? Tem que cantar uma música romântica Eu sou brilhante Chega na mina desse jeito Diga que loucura de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu te preciso do teu beijo Entenderam né rapaziada? Que nem eu falei, também tão me perguntando como é que eu perdi o meu bebê Tô cansado Eu perdi o bebê novo Só que meus amigos eram mais velhos que eu Então eles pegaram as mina primeiro que eu Eu sofria muito da mão deles cara Mas coitado dos meus amigos gente, eles tentavam me ajudar Eles tentavam me dar dica Olha aqui, aprende enquanto eu tô vivo Eu vou ensinar uma vez só Pra tu aprender a beijar Tu tem que colocar gelo dentro do copo e tentar pegar com a língua O que? Tem que treinar com gelo Que gelo cara? Que gelo o que? As mina só me dá gelo E tu vem me falar de mais gelo ainda Pó vai tomar no cu cara Porra cara Eu não aguento mais gelo não velho Eu já tô cansado de gelo Não me fala mais de gelo Eu não sei porque mas eu não acredito muito Nesse troço ai de copo ai de gelo Não sei Não me desce sabe Sei lá, vocês já viram alguém fazendo isso? Não, não né, vocês nunca viram Mas eu vou mostrar pra vocês pra vocês verem como é escroto É mais ou menos assim ó Eu vou te pegar Agora imagina beijar alguém desse jeito Eu vou te pegar de jeito assim Que tu nunca mais vai esquecer da pegada do rinoceronte aqui É Outra dica que meu amigo me deu foi chupar laranja Nossa com essa eu fiquei puto Que chupar laranja rapaz? Eu chupar língua, língua sabe? Língua Beijo com beijo, língua na língua Laranja, que laranja? Eu tô gripado pra chupar laranja Eu tô precisando de vitamina C rapaz Porra mesmo, eu quero beijar, beijar Mas mesmo assim eu chupei a laranja E fiquei com a boca toda assada por causa da casca Eu cheguei nos meus amigos assim depois ó E aí rapaziada Firmeza rapaz Rapaziada, essa minha rapaziada Sério mano, minha boca ficou mais assada que virilha de gordo Depois de uma caminhada Porra, tô brincando aí em gordo Porra, tamo junto caralho Viva o Mc Donald Mano, essa época aí de chupar laranja foi difícil Eu tava na seca viu Porra, eu tava tão na seca que meu apelido era Nordeste É sério, é sério Meu apelido era esse mesmo Meus amigos que me deram Eu passava na rua e eles falavam assim Mas agora ninguém me zoa mais não Porque agora eu tô passando rodo em geral Tem umas mina que meus amigos até desacreditam, tá ligado? Eu falo pra eles Como é que foi? Joguei ela na cama aqui ó Ai Tá gostando né? Ai Que que é isso moço? Que que é isso? Para, para Que que é isso? Tu gosta? Tu gosta? Tu gosta? E deu, passou o rodo Mas comédia, eu já falei isso hoje só Mano, no dia que eu perdi o bebê mesmo Eu fiquei muito feliz E eu fui pra casa contar pra minha mãe Galera Ei Ô mãe Tu não vai acreditar Perdi o bebê Mas meu Deus Tu perde tudo diabo Tu perde tudo rapaz Meu Deus Tu só não perde o cu porque ele tá grudado na bunda Porque senão tu já tinha perdido também Tu já procurou esse troço dentro da gaveta? Porque se eu levantar o meu rabo desse sofá aqui E tivesse esse bebê dentro da gaveta Olha, não vou nem falar nada Vai ser só uma no meio da cara Mentira, eu não fiquei tão feliz Porque a primeira mina que eu peguei Ela tinha um bafo de bosta mano Meu Deus Eu fui beijar ela assim As santurinhas voltaram E eu também E terminei assim Que isso meu Deus Que foi meu? Nada não, nada É que teus lábios tem sabor de mel De melda Puta que pariu que tu comeu bosta Em vez de eu ter chupado laranja Era melhor eu ter chupado um rato morto Um pedaço de bosta Pra me acostumar caralho Sério mano Ou mina com bafo de lixo Os moleque me perguntavam assim Mano É verdade que cê catou aquela mina? Eu falava assim Catei, catei, catei Catei latinha Catei garrafa pet Catei, catei tudo Dentro daquela boca de lixeira dela Ah, puta que pariu Filha da puta Você tá vendo esse vídeo mina? Vai escovar os dentes Desgraçado Na minha, mano Tô bravo, tô bolado Na minha escola Os moleque chamavam as mina Que era rodada De sabonete Não sei porque Eu acho Que era porque todo mundo passava a mão E essa mina que eu peguei A primeira Ela era um pouco rodada Um pouco não É rodada pra caralho Essa bafo de bosta do caralho Aí eu falei pros meus amigos Que eu peguei ela Eles ficavam assim Noooooooossa Me... Nossa Eu não acredito Que tu pegou aquela mina Meu, ela é o sabonete Aqui da escola Sabonete? Sabonete? Tu vem me falar que ela é um sabonete? Se ela fosse um sabonete Ela tava cheirosa Não ia feder a merda Aquela porra de boca De bosta dela Sabonete, meu Deus Sabonete Eu não vou enfiar na goela dela Pra ver se melhora Meu Deus Sabonete, meu Deus Eles também chamavam as mina rodadas de Corre mão Por quê? Porque todo mundo passava a mão Hoje em dia Os moleques não passam só a mão Hoje os... Tem que chamar elas de... Corre pênis Então esse é o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Vamos bater recorde de like Quando nós bater recorde de like 50 mil likes Nós posta outro vídeo aqui ó Rapidão Então divulga pra todo mundo Compartilha no Facebook Ninguém compartilha meus vídeos no Facebook, cara Vamos 200 compartilhamentos no Facebook Duzentinho Então a minha página tá aqui ó Me segue no Instagram Meu Snapchat também tá aqui embaixo Na descrição Meu Twitter E tudo mais, beleza? E mano, dia 15 agora desse mês De abril Eu vou tá indo pra Goiânia Pra ficar numa mansão, cachorro Mansão Thugstrom Eu vou pra lá pra gravar com vários youtubers Só os parças, cê tá ligado? É do caralho Bruno Vlogs E louco de refri, mano Só os parças Quem é que tá proporcionando isso pra nós? É esse canal aqui que vai tá aqui em algum lugar O Bonnie Alday Então se inscreva lá no canal dele Porque vai ter vídeo com nós lá também, né? E é nóis Beijo galera Beijo